De todo mundo viu o que você não tá vendo Tanto esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se abraçada de novo De todo mundo viu o que você não tá vendo Tanto esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim Pra fazer você se sentir orgulhoso 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 Pra fazer você 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 orgulhoso